E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, o pack de armas RCK. No total são 5 armas, mas essas 5 armas são muito bem estruturadas e com novas texturas muito legais que você pode estar selecionando elas para adicionar ao seu pack que você esteja montando, por exemplo. Então vamos começar aqui a demonstração pela nova Desert Eagle. Elas são todas reflectivas, elas refletem conforme o sol. Aqui a Desert Eagle. Essa Desert Eagle tem uma textura que lembra ser camuflagem, cinza e preto. Vou tentar demonstrar de perto a textura. Ela tem um design 3D, olha só. É uma espécie de camuflagem, manchas. Tem na textura dessa Desert Eagle. A estrutura dela 3D está muito boa também. Redondinha, as travas você vê direitinho. Mira, tudo. Gatilho. Está perfeito. Olha por cima aqui na mão dela. Olha que legal. Desert Eagle. Muito legal. Perfeito. Conforme onde bate a luz do sol, ela reflete. Vamos ter também aqui uma nova Chrome Goon. Que é bem refletiva também. Tem os reflexos por cima da textura. E deixa eu tentar demonstrar a textura. É um desenho roxo. Olha só que legal. Esses desenhos. Umas manchas roxas, olha. Que deixa a arma bem legal. A estrutura 3D da arma está muito boa também. A mira adaptada ali em cima dela, olha. Você consegue ver os nomes. Remington. Os dois lados da arma. Está muito legal, olha. Muito legal, olha. Bem refletiva. O silenciador dela com as texturas roxas. Fica muito legal, olha. Temos também a M4. Olha só que louca essa M4, olha. Olha só as texturas dela também, olha. Tem uns desenhos muito legais, olha. Show de bola a M4 também. A estrutura 3D da arma está muito boa. O cabo aqui atrás, olha. As texturas você consegue ler. As letras. As travinhas aqui, olha. Do estilo, olha. Travado. Um tiro, vários tiros. Olha esse cabo aqui, olha. Bem estruturado. Está muito, muito bacana. Olha só, olha aqui a textura, olha. Que louco. Você pode estar escolhendo as armas aí e adicionando aí nos seus packs de arma que você esteja montando aí no seu GTA. Que vai ficar bem legal, olha. Vamos ter também a Cut Gun. Olha aqui, olha. O rifle. Olha só que legal também a textura do rifle, olha. Tem uma... Tem alguma coisa escrita aqui, olha. K06. Ou é KO6. Aqui no cano aqui, na base dela. Estrutura 3D está muito boa também, olha. Olha só que legal. Bem refletiva também, olha. O sol. Deixa eu ver aqui na sombra. Olha só, na sombra, olha. Dá para ver direitinho a estrutura da arma. Muito bacana. Gatilho perfeito. Estrutura 3D. Bem legal. Olha só, até o cromo dela está bem legal, olha. E a última arma é a Sniper. Sniper, olha só a Sniper. Que show de bola também, olha. Com a textura ao reflexo do sol, do cromo. E dependendo de onde você olhar, olha. Você consegue ver a textura, olha. Deixa eu tentar demonstrar aqui a textura, olha. Que é bem legal, olha. Olha aí a textura, olha. Dá para ver? Meio roxa. Umas manchas, olha. Telescópio está bacana também. Aberta as tampas. Do binóculos aqui, da mira. Refletiva, cromada. Muito legal, né? E a mira dela, olha. Também está bacana. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser é só baixar aí no meu blog. E montar aí no seu pack de armas para GTA San Andreas. Beleza? Então, galera. Então... Fui!